Em contagem, também tem gente reclamando do descaso das autoridades. Uma rua do bairro Linda Vista está cheinha de problemas. Veja o vídeo. Sou o Jorge Antônio Santos, estou aqui na rua Vereador Dias Diniz, bairro Linda Vista, em contagem. Se eu pedir vocês uma ajuda, aqui nessa rua tem esgotação aberta, igual vocês estão vendo aqui. No meio de novembro, chegou essas manilhas aqui para mexer na rua, mas depois recolheram o material, colocaram as areias, umas britas no lote ali, recolheram o material e foram embora. Aí como é início do ano, eu vou fazer essa denúncia, vocês ajudam a gente aí. E o nosso maior problema aqui é quando chove, que esse pedaço da rua aqui, enche de água e a água não suporta essa vala e transborda para as casas vizinhas aqui, entra água nessa casa aqui. Desde já, agradeço a vocês a atenção. Nós agradecemos a sua participação, Jorge. Olha, a gente bem que tentou contato com a Prefeitura de Contagem, viu? Mas como lá é ponto facultativo hoje, não houve uma resposta, infelizmente. O apelo está feito e nós vamos aguardar, vamos cobrar.